E aí pessoal, estou de volta para mais um vídeo e vamos continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos. Por enquanto 43 vitórias, 100 empates, 100 derrotas e 756 de rating. Mais um pouquinho estamos fechando aqui a primeira fase, a segunda fase do repertório, que é jogar peão rei e jogar siciliana de pretas e fazer cavalo f6. Talvez na próxima vamos tentar ser um pouco mais específico, mas para isso eu vou lançar mais um desafio hoje. E antes disso, não esquece de deixar aquele like no vídeo, aquele joinha, se você estiver gostando, é claro. E considere também se inscrever no canal se você não for inscrito ainda. Vamos lá. Faz tempo que eu não falo do meu link de afiliado, estou muito ruim no marketing, estou muito ruim. É porque não tem demora para achar as partidas, vou falar no meio do vídeo. Então eu vou lançar mais um desafio aqui para fazer mais uma partida proveitosa hoje. Vamos lá, jogar com o adversário da França. Jogou e4, vamos jogar siciliana, que é uma das defesas que eu recomendo contra o pinhão rei. Já veio o bispo c4, veio rápido o bispo c4. Aqui eu vou fazer cavalo c6 porque eu quero provocar a ameaça do mate. Eu quero que ele mexa a dama, não, não mexeu a dama, jogou tranquilo. Vou jogar e6 aqui. Lembrar que sempre na siciliana que o bispo vier para cá, é bem mais interessante eu colocar o pinhão aqui. Colocar o pinhão aqui seria bem esquisito, porque eu dou sentido para o bispo dele. O e6 vai garantir que esse bispo pelo menos não fica bem colocado aqui, nessa diagonal. Bispo b5, um lance um pouco inexplicável, ele já desenvolveu esse bispo. Gastou mais um tempo com o bispo. Eu tenho já uma sequência animada aqui, se eu quiser contestar, mas eu não vou jogar. Dama a5, cheque interessante, não ganho o bispo, senão eu jogaria, é claro. Ele tem cavalo c3 e eu teria um cavalo d4, já buscando uma super iniciativa rápida. E depois b5 e tal. Mas eu vou fazer um lance aqui, aproveitando que eu estou muito mal no marketing, para relembrar do meu curso de siciliana, que está disponível. Você pode adquirir, está na descrição desse e de todos os vídeos, aqui o link, para você ver uma, duas aulas grades e considerar comprar o curso. Mas no curso eu mostro que sempre que tiver bispo b5, é interessante eu evitar a captura aqui em c6 dobrando meus peões. Não que dobrar os peões seja ruim sempre, não leva isso para frente, porque vai ser um aprendizado bem ruim. Mas nessa posição específica, tem certos perigos você deixar dobrar o peão. Eu posso jogar da massa c7, mas aqui eu vou jogar cavalo de g7, que parece um lance que tumultou um pouco as minhas peças aqui. Mas meu próximo lance é fazer a6 e reposicionar meu cavalo aqui. Se ele não tomar meu cavalo em c6, eu posso sair com o cavalo para cá, não é o fim do mundo. Não é a casa talvez mais perfeita para o cavalo, que talvez seria f6, mas o cavalo muitas vezes fica legal em g6 também. Ele já me ajudou, eu nem precisei perder o tempo com a6. E eu retomei aqui o cavalo para o c6. Jogou o cavalo f3. E agora a gente tem alguns dilemas, pequenos dilemas, mas alguns dilemas. Então d5 é um lance que já me chama a atenção, pegando iniciativa no centro. O natural seria bispo e7, roque. Então eu vou jogar d5 primeiro. E 5 é um lance interessante aqui também. Eu falei que era um lance estranho antes, mas agora ele já trocou o bispo, né? Então como ele trocou o bispo de casa branca, eu tenho mais vontade de colocar os peões em casa preta agora. Por quê? Eu estou enfraquecendo o quê? Casas brancas, diagonais brancas. E eu não estou preocupado, porque ele não tem mais o bispo, né? Então isso vai ser interessante, o e5. Mas eu vou jogar d5 mesmo. Posso jogar e5 depois. Acho que ele vai acabar tomando aqui, na verdade. Tomando um cafezinho aqui. Jogou e5. E5 já é um lance mais ou menos comprometedor, né? Mas faz sentido. Eu posso fazer bispo e7. Eu estava pensando em jogar esse para abrir a diagonal, mas eu também vou ceder essa casa. Eu vou jogar... Eu vou jogar bispo e7 primeiro. E se ele jogar d4, eu tomo. Então eu quero, a princípio, jogar esse lance aqui daqui a pouco, porque eu quero posicionar meu bispo aqui. De novo, aqui eu não me incomodo em botar o peão na casa preta e enfraquecer umas diagonais brancas, porque ele não tem bispo de casa branca, né? Então eu quero abrir essa diagonal o máximo possível. Está um pouco tumultuada a diagonal, né? Meu cavalo está em c6 ainda. G5 é um lance aqui, que é muito legal, que é típico de francesa, né? Porque virou tipo uma francesa aqui. Eu acho que eu vou jogar G5 aqui, que é um lance bem alegre. É um lance bem pouco instrutivo, né? Porque parece uma loucura. Mas essas posições com essa estrutura assim mais fechada de francesa tendem a ter o centro bem mais fechado, né? Então o G5 é interessante, porque eu quero expulsar aqui o cavalo, expandir por aqui, né? Já estou ameaçando ganhar o peão. Costuma ser um lance bem temático na francesa. Mas, se você fizesse o rock aqui, estaria excelente também. Provavelmente até é um lance melhor. Não sei se é bom o G5, mas é um lance bem temático. O que quer dizer quando eu falo que é um lance temático, né? É um lance que acontece com uma boa frequência em posições similares a essa. Lembrar que no xadrez não existe isso de posição idêntica. É quase impossível. As posições idênticas só surgem a partir das variantes teóricas de abertura nos primeiros lances. Depois a quantidade de opções de lances que você tem, né? De opções a cada lance que você tem, é gigantesca. Então as partidas não se repetem, né? Só se for uma cópia realmente exata de todos os lances, né? Não tem como você, sei lá, começar uma posição, uma abertura, um gambito da dama e de repente virar uma posição de Rui Lopes do nada, né? Não faz sentido, né? Porque está tudo diferente na posição. Existem até umas aberturas que pode transpor para outras, né? Algumas mais parecidas. Mas de modo geral é raro. Ele jogou D4 aqui. Que não perde um peão, embora pareça que perca, não perde um peão. Até perde se eu tomar aqui. Mas se eu jogar G4, que eu acho que eu vou jogar G4, ele vai puxar o cavalo pré 1. E aí na hora que eu tomar em D4, ele toma em G4 com a dama, né? É, está bom também para o preto. Tudo isso está bem bom, né? Mas se você D4, seria um lance mais tranquilo, né? Cavalo toma, cavalo E5. Mas eu vou jogar G4 igual. Eu não quero trazer o cavalo dele para o centro. Quase derramando café aqui no teclado. E agora esse é um erro já. Cavalo D2, você teria que ser cavale 1. Porque se eu fizer H5, que é temático nessas posições também, né? Começar a avançar. Essa peãozada, ele pode tomar em algum momento aqui também. Ele pode... É, ele vai tomar, imagino, né? Mas aqui eu posso jogar cavalo para o D4. Porque se dá mais G4, cavalo C2. Então assim, de vez em quando eu vou jogar assim, um pouco mais original aqui na série. Mas essa é uma parte daqui. Eu não acharia que ela é instrutiva até agora, tá? Porque o G5 é um lance correto, tá? Não digo que é instrutiva porque é ruim o que eu estou fazendo, né? Eu jamais vou fazer lances intencionalmente ruins aqui. Mas é um lance difícil de entender. Podemos até procurar uma partida no fim do vídeo, de repente, para procurar um exemplo, né? Mas eu vou jogar cavalo para o D4 agora, que se ele tomar o peão, eu caio em C2. E se ele... Foi muito afobado aqui para tomar o peão. Porque agora eu tenho cavalo C2 e a torre está presa. Sempre bom olhar se não tem nada aqui, né? Mas cavalo C2, dama G7, por exemplo. Eu vou acomodar minha torre em F8 e não tem nada, né? Ele tem um mínimo de iniciativa aqui, mas... Nossa Senhora! Eu só perdi o cavalo, não acredito. Nossa, o cara me enganou. Eu estou dando aula aqui, não. O cara foi muito precipitado aqui. O cara dama 4 cheques. Meu Deus, que malandro. Eu vou ter que acelerar agora, hein? Estou razoavelmente perdido agora. Nossa Senhora, eu nem sunhei. Eu falei que eu não faria lances ruins intencionalmente, tá? Sem ter a intenção, eu vou fazer lances ruins constantemente. Vou jogar dama G7. Estou tenso agora aqui. Tem um pouco de compensação, na verdade, né? Daí o cara vai lá e troca as damas, já pensou? Vou jogar B6 aqui. Agora eu vou tentar acelerar um pouco mais, porque eu estou pior no tempo. Não está ruim, claro, né? Mas, assim, eu tenho bastante contra-jogo aqui. Vou fazer um rocão, vou fazer um torre G8. O cara enlouqueceu. Vou jogar D4. Virou um bullet aqui. Virou festa. Vou jogar D4, D3. Já estou chegando com contra-jogo monstro aqui na diagonal, né? Bispo G7. Vou jogar e vai tomar H7? Mas ele está perdido já, né? Ou... É, incrivelmente, eu não tenho como ganhar o Bispo agora, né? Mas, assim, aqui deve estar ganho já para mim de novo. Que parte do absurdo. Ah, talvez F6 eu tenha, né? Em algum momento. Tipo, agora não. F6 é interessante, né? Porque o Pion toma... É, se o Pion toma, Bispo F6 ganha, né? Ele está destruído. E se jogar Bispo por F6... Eu jogo Bispo F3. E aí G3... Aí deve estar ganho, né? É, F6 é um lance legal. Bispo F3 tem cara também. Aqui F6, se ele jogar Cavalo D2... Palhaçada. É, eu não queria tomar. Eu vou jogar F6. Esse aqui é chato, na verdade, aqui. Talvez eu esteja se respeitando um pouco o meu adversário de 740 aqui. E agora Bispo F6 ganha, né? Meu Deus, o cara me deu um golpe, Dama 4. Agora acho que eu jogo esse, né? Ele está todo cravado aqui. Está caindo a Dama. Está caindo aqui. Está caindo aqui. Nem sei como é que ele se salva aqui, né? Eu estou com todas as peças em jogo. Malandro os caras de 740 aqui, hein? O pessoal às vezes reclama. Claro que ele fez muito erro antes e depois, né? Mas o cara estava de olho no cheque. É raro acontecer isso. É raro, cara. Armar um golpe ali que eu nem estava sonhando, né? Isso não é atuação, tá? Realmente seria muito boa essa atuação, se fosse, né? Eu completamente... Totalmente... Seguei ali a ideia dele. Bom, agora está bem ganho de novo. Torre G7, eu acho, né? A Dama G7 pode ser, mas aí G3... E ele está se aguentando. Esse aqui é muito forte, né? Porque eu estou dobrando. E Dama D5 aqui, né? Tem muita pressão. E5 vai chegar também, né? O Abra Dama ameaça o garfo aqui. E meu rei está bem seguro aqui em C8, né? Bem seguro. É, esse cheque é uma malandragem. Difícil de ver ali o Dama A4 que o cara jogou, né? Cavalo D2, tá certo. Vou fazer Torre G8. Pior que ele não está tão fácil ainda arrematar aqui, né? Mas imagino que E5 vai ganhar a partida, né? Ou não. G3, E5 tem que ganhar, né? É, tem muita peça em cima ali. Muita peça. Uma hora eu só consigo sacrificar alguma coisa. Eu tenho todas as peças apontando para o rei dele, né? Só falta o Bispo. O Bispo não consegue entrar em jogo ainda porque ele está controlando. Eu vou jogar E5, né? Para inserir minha Dama no ataque. Agora ameacei Dama H3. Talvez ameacei Torre G3, mas não tenho certeza. Agora se Cavalei 4... Imagino que Dama H3 ganhe, né? Caraca, esse é um lance insano. Ele se encheu em todas as cravadas agora. Pior que ele está se aguentando ainda. Pior que ele está se aguentando, né? Isso é o mais espetacular de tudo. Bispo H4, talvez, aqui? Caramba, estou tenso agora de verdade de novo. Ele quer ser tranquilo. Dama D5, não, né? Torre H8, ele defende. Eu dobro de novo, ele defende de novo. Vai ficar nesse vai e vem, né? Bispo H4, não sei se está dando certo aqui. Parece podre esse lance. Vamos jogar. Porque Cavalei 4, eu acho que eu sacrifico aqui. Tome, toma em G3. Também não é tão claro. Não é nem um pouco claro. Cavalei 4, Dama F5, leva um super duplo aqui, né? Talvez Dama D5 contra Cavalei 4. A questão é que eu não preciso nem estar tão afobado para ganhar aqui, né? Porque eu nem tenho material a menos, né? Poderia até jogar mais calmo, tipo, um Rei B8 aqui. É que eu estou com um certo medo dele... Dele... Colocar um Cavalei em E4, né? Não tem mais bobo no xadrez, né? A verdade é essa. Eu estou bem, pior não tem, mas o cara está começando a entrar na área do Blitz, pelo menos, né? Baixou de 5 minutos. Imagino que se eu colocar dificuldade para ele, ele vai ter... Sérios problemas aqui. Isso para o G3 deve ser mate aqui, né? É, estou em G3 também, Tchacaro, né? Mas isso aqui parece de... Bom... Eu tenho Dama H3, não, né? Imagino que isso aqui funciona, né? Porque eu estou ameaçando mate imparável. E, bom, aí é mate já em H3, né? Caramba, hein? E o susto? E o susto o cara me deu ali com o Dama H4, cheque. Vamos para a análise direto, vai? Que aí a gente consegue fazer uma análise dessa partida um pouco mais calma. E eu vou tentar mostrar uma partida da francesa também. Com a ideia do G5, né? No último vídeo acho que teve algumas três partidas, né? Apu está no chat e acompanhando. Mandou um bora. Acho que ninguém viu a pendurada do cavalo, pelo jeito. O pessoal que estava acompanhando aí. Estou gravando um pouco mais cedo hoje. Vamos lá, fazer a revisão. Olha, não vi a precisão, tá, ainda. Vou colocar na tela para vocês. Vou tentar adivinhar pela primeira vez aqui. Fazia tempo que eu não fazia isso, né? Nessa temporada nova. Estou olhando para a câmera. Bom, tem uma super pendurada, né? Depois... Não sei se foi bom também. Mas acho que foi uns 82, talvez. 83, vamos ver. 75. Com dois brilhantes. O que é isso? Quase teve de tudo, hein? Teve dois brilhantes. Dois brilhantes? Bom, teve o bispo G3, claro, né? Sacrificando o bispo. E aí? Bom, o cavalo para o C2, entregando o cavalo, não é brilhante. É um lance simplesmente ruim, né? Não consigo imaginar qual seria o outro brilhante. A F6, talvez. Que abre umas linhas, né? Ali, o F6 é um lance legal até. Bom, teve duas chances perdidas. Uma capivarada, que foi entregar o cavalo com certeza. Um lance excelente, só que não teve nem precisão, nem erro. O cara fez 64.4. Eu não errei de tanto, né? Falei 82, né? 75.7. Fui um pouco otimista até. Vamos ver a partida. Então, E4, C5. Bispo C4, cavalo C6. D3, E6. Bispo B5. Então, aqui, dama A5 realmente era bom. Porque tem uma linha que eu estou jogando parecida com essa aqui. Que tem essa ideia. Dama A5 lá e cavalo D4. Lá já vem B5 rápido. E ele já tem dificuldade aqui. Porque bispo B3. Eu tomo aqui. Ele tem que tomar de C, né? Porque ele não pode tomar de A, que a torre está caindo. E o preto já está em uma posição agradável aqui. Vou jogar B4, cavalo F6. Já estou com esse bispo. Posso acelerar um D5 depois. Estrutura boa também para as pretas aqui. O branco está estranho, né? Com a estrutura. Mas eu joguei cavalo E7. Que vai ser um lance aceitável aqui. Então, a ideia é essa, né? Que você pode conferir no meu curso da Siciliana. Que eu lancei em janeiro de 2023. Um pouquinho mais de um ano faz. Então, por exemplo. Vamos dizer que ele joga cavalo C3 aqui. E aí... Eu vou jogar E6. Mantendo a ideia da Siciliana 4 cavalos, né? Que é a minha sugestão no curso. Cavalo F3, cavalo C6. Se o branco joga bispo B5 aqui. Como eu falei. Não é o fim do mundo deixar dobrar os peões. Mas, às vezes, ficam as posições difíceis de jogar. Nessa posição específica. De maneira geral, dobrar os peões. Tem um monte de posição que é bom. Outras posições que é normal. E tem posições realmente que é ruim. Mas não existe essa regra fixa, né? Não existem verdades absolutas no xadrez. A única verdade absoluta no xadrez é... Não leve checkmate. De resto, tudo depende. Então, bispo B5 aqui. Cavalo E7 é um lance legal. Tu multua o meu desenvolvimento, claro. Mas quando ele faz rock, eu vou fazer A6. E se ele tomar, eu desafogo aqui minhas peças. E se ele voltar o bispo pra lá, eu realmente tô incomodado aqui. Mas eu posso fazer cavalo G6. Muitas vezes, essa casa aqui é aceitável pro cavalo. O computador, por algum motivo, não gosta tanto aqui. Mas é um lance normal, tá? Ele prefere cavalo D4, porque ele quer reposicionar pra cá o cavalo. Que é outra ideia. Talvez mais harmônica, né? Cavalo D4 e cavalo C6. Porque se cavalo G6, o branco pode abrir com D4. Não tem nenhum problema também, tá? Mas por isso que ele sugere esse. Bom, então tem essa ideia padrão do bispo B5, né? E aí cavalo E7. Enfim, tinha o cheque, né? Ele tomou lá, que me ajuda bastante. Eu tomei. Cavalo F3. E aqui D5. Ele já fechou com E5. Firou tipo uma francesa, mas uma francesa boa pra mim. Porque ele já trocou um dos bispos. E eu já tenho até a ruptura com a F6, que eu não levei muito a sério, né? Mas tinha. Joguei bispo E7, rock. E aqui G5, é um lance bem legal. Pras pretas pegar a iniciativa. Vou buscar uma partida da francesa que tenha esse G5 aqui, pra vocês entenderem melhor, tá? Da onde eu tirei a ideia. E a ideia, né? Não é que você jogue o G5. Não é que o propósito dessa análise aqui é eu quero ensinar você a fazer G5. Não. Se você que tá começando a começar a fazer muito G5, a tendência é que vai ser errada a maioria das vezes, né? A ideia é o quê? Eu quero mostrar como que surgem os padrões, né? Da onde que tem uma ideia na minha cabeça aqui. Não é que eu olhei pro tabuleiro e falei G5, né? Eu já vi coisas parecidas, né? E por isso que quando eu gosto de mostrar partidas antigas, porque os caras geralmente eram assim. Os caras super antigos, ele olhava, opa, parece bom o G5. Vou jogar. Porque o cara não tinha esse conhecimento prévio na cabeça. Eu tinha pouquíssimo conhecimento, né? Tinha poucos exemplos de outras partidas, né? Quando o xadrez ainda tava tomando forma. Isso 100, né? 150 anos atrás. Bom, mas eu joguei o G5 aqui. Vou buscar a partida depois aqui. G5, ele jogou D4. E aí G4, agora eu joguei, né? Cavalo D2. Cavalo D4, né? Dama G4. E eu nem desconfiei que o cara tinha armado uma armadilha aqui pra mim, né? Com Dama A4. Eu nem desconfiei. Que loucura, né? Joguei cavalo C2. Que ingenuidade, olha só. Esse é um golpe facinho de deixar passar, hein? Eu não tô passando pano pra mim, né? Porque você sabe que na primeira oportunidade que tiver, eu vou criticar o meu jogo e minhas decisões. Mas olha, esse aqui realmente é fácil de deixar passar, hein? Cavalo C2. É fácil de deixar passar. Como que você vai sentir evitar esse tipo de golpe, né? Vê que o rei ainda tá no centro, né? Isso potencializa, né? Aumenta a chance de você estar levando golpe. E o cavalo tá solto em C2. E até... Parece que foi muita tosina. Aqui tá tranquilo, não tem nada, né? A dama dele não pode entrar aqui, mas não tá tranquilo. Então eu vou tomar o peão sem problemas. E critiquei o cara ainda, né? Que se precipitou aqui. Nossa, eu nem vi o cheque. Enfim, resumindo. Eu tinha que fazer H5 aqui, por exemplo. Mandar a dama pra D1. E eu tenho uma vantagem posicional muito grande aqui. Porque o meu rei tá seguro. Aqui, numa posição tranquila. Eu vou ter H5. E imagino que torre G8 depois de cavalo C6. Até cavalo F5, né? Cavalo F5 é uma casa excelente pro cavalo. E eu posso fianquetar aqui também. E eu peguei um peão do centro. Troquei por um peão de G. Que é um peão que não cuida do meu rei no momento. Porque o meu rei tem E8 aqui, né? Não tem nenhuma perspectiva do branco me atacar aqui no centro. Bom, eu tomei C2. Ele deu cheque. Me deu drible. E agora eu joguei B6, né? E o cara continuou numa velocidade absurda aqui. Começou a jogar estranho. H3 não faz nenhum sentido, né? Isso B7, cavalo F3. Eu joguei rocão. Ele veio o bispo H6. E agora eu joguei D4 abrindo o bispo, né? Bispo G7, torre G8. É, aqui ele já se cravou todo, né? Eu tinha que desenvolver cavalo D2 aqui. Não é fácil a posição não. Tem muito contra-jogo. Bispo G7 lá. Dama H7. E a F6 é um lance bom aqui. Eu achava que era um lance bom. É um lance horrível. Ah não, torre G8 é bom. A F6 é um crime. Contra a humanidade. Bispo F3 mesmo. É um lance que eu tava querendo fazer. Mas eu não queria dar esse bispo. Toma, toma. Ele tá super cravado aqui. Mas como que eu ganho aqui? Ah, agora eu já o F6 ou F5. Porque bispo F8 cai a torre, né? Ah não, F5 aqui é uma vitória bem simples, né? Nossa, ele tá muito cravado e torto aqui, né? Tô ameaçando tipo bispo D6 e toma. E ameaçando mil coisas, né? Bispo G5, enfim. Qualquer... Esse lance de bispo seria talvez o mais direto, né? E se re H1, só pra entender aqui. Bispo G5. Ah, porque ele tá cravado aqui, né? Eu não preciso cravar assim. Já tá cravado aqui, né? Eu vou recuperar aqui e vou dar mate aqui de algum jeito. Um ataque muito simples, né? Então, o F6 foi ruim. Porque ele tinha cavalo D2, né? Que é um lance que me incomodava mesmo. Porque parece que ele tá se organizando aqui. Mas ele tomou. E aí sim, bispo F6. Brilhante! Tá sendo muito bondoso o brilhante aqui, né? Porque é um lance totalmente óbvio. Eu não tô sacrificando nada, né? Se ele tomar aqui, eu ganho a dama dele. Não é um sacrifício, né? É o lance mais fácil da minha vida esse. Ele voltou. Tomei de torre. Lá. Ah, já tinha a torre G2 ganhando. Nossa, essa partida foi... Por isso que foi tão ruim a precisão, né? Tinha a torre G2. Dama G7. Não é um lance tão óbvio, né? Mas tá com uma cara que vai levar mate, né? Se RH2, bispo F5. Ele não pode tomar que tem mate. E RH1, torre H8. Seria bonito. Seria um desfecho bom, né? Pro começo absurdo que foi essa partida, né? Ah, aqui é imparável, né? O ataque. Torre H3, imparável. Se RH2, de novo. Bispo F5, né? Vai ser mate. E aí cavalo toma. Dama G2, mate. Coordenada com o bispo aqui de B7. Bom, joguei torre G8. G3, E5. Foi um ataque lento aqui. Rei G2. E aqui, bispo H4. Um lance bastante superficial de novo. Aqui não é tão fácil pra dar mate. Essa é a única parte boa da parte daqui. Realmente aqui não era tão simples assim o mate. Tanto que ele fala torre H8, que eu pensei. Mas aí torre H1, dama C6, ameaçando o garfo. E aí torre H1. E aí ele vai atacar bem devagar aqui, torre F8. Foi minha conclusão depois, né? Que realmente o correto era um ataque devagar. Aqui eu vou tentar dobrar na coluna F. Porque aí quando vier o cavalo E4, ele tá com problemas aqui. E eu vou atacar numa boa aqui. Porque eu não tenho nada a menos. Eu tenho um centro monstruoso, né? E uma hora eu vou atacar na coluna F. Ele não vai conseguir sustentar. É muita ameaça, né? Eu tenho quatro peças batendo em F3 aqui. Mas é que eu me afobei com o bispo H4. Não é um erro o bispo H4, tá? Porque ele... Opa. Ele poderia fazer cavalo E4 e ia ter que voltar o bispo em algum momento, né? Eu queria fazer um dama D5 primeiro. E depois voltar o bispo. Mas ele jogou lá. Agora sim, bispo G3. Brilhante! Caraca, das piores partidas da minha vida. Dois brilhantes, hein? Olha só como... Como é bom ser dono do site, né? Tchess.com foi generoso comigo. Esse aqui... Poderia dizer que é brilhante. Mas também é um sacrifício bem óbvio, né? Torre G3. E aí ele jogou Torre G1. Mas aqui já não tinha defesa, né? Tá chegando mate H3 aqui. Se ele fizer cavalo G1, além dos mates aqui, tá caindo a dama. No mínimo. E ainda é uma H3 mate. O resto... Assim... A parte do ataque nem ligo tanto. Mas entregar o cavalo em C2, isso é brincadeira, né? Bom, vamos... Quer ver? Vou fazer uma pesquisa aqui. Deixa eu tirar a barrinha primeiro. Vamos tentar pegar uma partida da francesa. Fiz o contrário agora, hein? Finalizei a análise. Agora é só pros guerreiros mesmo. Vão ficar depois que acabou a análise. Só pra ver a partida, hein? Então D4, D5. E aqui uma partida, por exemplo, com cavalo D2. Cavalo F6, E5. Cavalo D7. Por que eu tô mostrando isso aqui, né? Vocês vão entender já. Cavalo C6, cavalo F3. E aqui... Bispo E7. E rock. Isso. Beleza. Essa é uma posição... Bastante teórica, como essa base do chess.com. Ela não tem todas as partidas, né? Ela tem partidas... Algumas de alto nível. Partidas clássicas e rápidas da base de alto nível. Mais selecionadas. E muitas partidas online, né? Mesmo assim, essa posição... Depois do G5, né? Que é o lance que eu queria mostrar pra vocês. Tem só 630 jogos. Que eu acho pouco. Porque é uma linha bem teórica aqui, G5. Daí que eu peguei essa ideia, tá? Eu jogava isso aqui muito de brancas. Essa posição, né? E o preto quer pegar a iniciativa aqui na Lada Dama. Com G5 e G4, né? Incomodar esse cavalo. E eu tô usando o quê? Eu tô usando esse padrão de que... Na estrutura de defesa francesa... Quando já fechou esse centro aqui... Tem uma tendência muito grande... Do rei tá bem seguro em E8. Às vezes o rei na francesa leva ataque... Mas é um ataque lento. O branco tem que elaborar, né? O branco teria que... Um dia preparar um F4, G4, F5, né? Ou se eu rocar muito rápido, levar um sacrifício às vezes. Mas é difícil atacar essas posições. Se o rei no centro, é até mais difícil atacar, né? Porque tá tudo fechado aqui. É diferente... Muito diferente de uma posição... Se ele tivesse... Tomado em D5 lá no começo... E essa coluna tivesse aberta. Aí é outra história. Então essas posições... Tem muito pouco potencial de ataque imediato, pelo menos. Pras brancas, né? Por isso que o G5 faz sentido. Sempre tá fechado... Eu ganho liberdade pra expandir aqui na ala, né? E como sempre... Vamos pegar uma partida antiga aqui. Eu suspeito que essa aqui é uma linha bem moderna. Assim, dos anos 2000, né? Hoje em dia não se joga mais isso. Hoje em dia tá bem fora de moda essa linha, mas... Não acho que vai ter partida antiga. Vamos ver. Sempre fico bem curioso aqui. Primeiro jogo nessa posição foi 1984. O G5, né? Específico. A ideia já deve ter sido jogada antes, né? Deixa eu ver se eu acho dois jogadores notáveis aqui. É, nos anos 90 tem bastante partida nessa posição. Anos 80, 90. Teve muita francesa nessa época. Anos 80, 90. Tinha muitos jogadores que levavam muito a sério a francesa. Bom, o Coutinho Nair jogava desde antes a francesa, né? É uma defesa bem antiga. Mas aqui o G5... Já é um lance um pouco mais sofisticado, né? Tá, vamos pegar uma partida aqui... Essa aqui. Vamos ver essa aqui. Lothar Vogt, não sei como é que fala alemão. Eu acho que ele é GM. E Thomas Paetz, né? Ele é o pai da... Elizabeth Paetz, que é grande mestre da Alemanha. E o pai dela também é grande mestre. Eu acho que é um dos dois únicos casos do mundo, da história, que pai e filho, os dois são grandes mestres, né? Elizabeth, ela é uma jogadora, mas ela é GM no absoluto, né? Ela é WGM há muito tempo. Ela é mestre internacional no absoluto também. Ela virou GM, eu acho que é ano passado, 2023. Ela deve ter lá seus... Talvez 40 anos, né? Conseguiu o título de GM agora, né? Uma baita conquista e pai e filho, então. Pai e filha, no caso. Os dois com o título de GM. Vamos ver o jogo do Thomas Paetz. Que é um jogador, enfim, aposentado hoje em dia, não joga mais. Dois jogadores alemães aqui. Então ele jogou DC5 aqui de brancas, né? Porque aqui, claro, o centro tá fechado, então a tendência do branco aqui é tentar abrir o centro um pouco, né? Então DC5 é uma reação típica. Se eu aceitar o G4 aqui, primeiro que eu posso perder o peão e segundo que eu não vou ter contra-jogo, né? Então eu jogo DC5 e eu quero abrir essa casa pro meu cavalo também. Joga G4 aqui. O Thomas Paetz, cavalo D4 e cavalo de C por E5. E agora bispo B5, né? Aqui bispo C2 é o lance. Se não me engano, até falei sobre isso uma vez, que essa era uma linha que era muito difícil decorar os lances, né? Porque o preto tem muitas opções aqui, né? Dá pra tomar aqui, dá pra tomar aqui, dá pra tomar aqui, dá pra tomar assim, né? Enfim. Mas aí cavalo E5, bispo B5 foi jogado. E agora bispo C5. O preto ganha um peão, mas olha só. O preto ganha um peão, né? Óbvio que é o que todo jogador quer ganhar material, mas o rei abriu bastante. Então a proposta do G5 tá envolvendo bastante risco, né? Porque olha a situação do rei preto. Agora não tá tão fechado assim, né? Tem linhas aqui contra o rei, né? Jogou F4, que é o lance temático. Não tomou em passão. Ah, achei que ia tomar em passão aqui. E aí cavalo F3 eu vou ter uma compensação real aqui, né? Porque, por exemplo, toma aqui... Ah, não consigo fazer lança, né? Sempre esqueço. Toma, toma. Toma de dama aqui, já ameaça mate. Puxou o cavalo C6. Eu não posso tomar, né? Tá cravado. Puxou o cavalo B3, bispo B6 e rei H1. E agora descravou o cavalo, né? Jogou o cavalo D4. Cavalo D4, A6. Típico lance de francês ali, meio encolhido, né? Expulsando o bispo. Se tomar eu tô bem, né? Então o preto não quer... O branco não quer desafogar o preto, né? Jogou o bispo A4. Dama H4. F5 jogou o lance bem agressivo aqui. É, agora sim o cara que joga de pretas tem que mostrar habilidades de defesa, né? Porque agora tá tensa a posição. O F5, mas agora o bispo C7 ele jogou. E é só mate. Muitas vezes quem joga a francesa ganha, pode dar no contra-ataque, né? Bispo F4, G3. Me assou mate de novo. Ficou o bispo aqui. Se cavalo F3 atacar na dama eu tomo. Ganho uma peça. Jogou H3. E não tomou o bispo em F4. Bom, não vamos entrar em análise aqui, né? Mas eu acho que é F por E6, né? F por E6, cavalo E6. Aí toca no bispo. Toca em D5. Abra a coluna. Aí fica um perigo absurdo, né? Então o branco conseguiria abrir o rei nesse caso. Só que jogou E5 aqui. Não tomou a peça. Que parecia possível, mas é absurdamente perigoso. Jogou E5, que é um garfo. Dama E1. Cravou aqui. A partir tá muito legal, hein? Tá ameaçando bispo G3 também. B5. Tá tudo atacado. São as três peças atacadas aqui, branca. Mas claro que não pode tomar que tá cravado aqui. Jogou bispo B3. Agora tá atacando aqui, tá atacando aqui. Bispo B7. Bispo G3. O branco não vai perder peça, mas de repente o preto se estabilizou aqui. Não é que loucura. Tá estável o preto aqui. Não tem nem material a mais o preto. Mas eu vou fazer o que? Eu vou fazer rocão, torre G8. E eu vou atacar o branco aqui. Porque meu rei segue mais seguro que o seu depois do rocão, né? Esse centro é muito forte, né? Eu vou começar a abrir diagonais aqui. Jogou bispo H4. Dama D6. E tentou manter a iniciativa com dama G3 aqui. É, se tomar aqui não sei o que tá acontecendo. Bom, torre 1, né? Deve ganhar. Porque o rei não tem casa direito, né? F8. Teria que ver bispo P7. Depois toma em C7. Bagunça total aqui também, né? Enfim. Jogou o cavalo C5. E agora o cavalo tá entrando aqui também, né? E claro, tá de olho no bispo. Cavalo F3. E aí jogou F6. Nossa, isso é muito típico de francês, esse tipo de partida, né? Que o branco vai assim, vai com tudo. E quando dá errado, o preto tem uma poção excelente aqui, né? Não sei se essa poção exatamente tá boa. Tem cara que tá muito boa, né? Porque eu tô firme, eu preparei rocão aqui. E eu vou te atacar e eu tenho muitas, mas muitas vantagens posicionais aqui. Meu único desconforto é o reino centro por um lance aqui. Mas eu vou rocar no próximo. E... Cavalo E4 é uma bomba aqui. Torre G8. Eu vou jogar muito fácil depois. O jogo vai fluir. Uma facilidade absurda aqui pras pretas, né? Não tenho nem peão a menos, nem nada, né? Aí jogou Dama G7 pra não deixar rocar. Poderia rocar, né? Aí que tá caindo em F6, mas aí é 4, eu não sei. Mas preferiu jogar Torre F8. Defender o peão. E... Nosso amigo de brancas pendurou uma peça aqui. Eu não sei avaliar na verdade aqui, mas tem cara boa pro preto. Depois que eu rocar, eu não vejo problema nenhum pras pretas aqui. Eu vou rocar e eu vou ter muitas ideias de ataque aqui, né? Jogou Cavalo E5 aqui e abandonou. Entregou uma peça, né? Claro que ele viu que a peça tava caindo. Mas acho que por um instante ele esqueceu. Ele achou que ganhava Dama com esse lance e esqueceu, né? Que eu posso tampar com Cavalo E4. Aqui, com certeza, tem jogo, né? Assim, a posição preta parece muito promissora. Mas tem que ter algum jogo aqui. Não sei exatamente como, porque parece ruim pro branco. Enfim, Zay pendurou uma peça aqui que tava fora dos planos e abandonou. Porque esqueceu dessa... Do bloqueio aqui, né? Então o Torreão não tem a cravada. A partida é excelente aqui pras pretas, né? Então a francesa tem essa fama mesmo de ser uma defesa difícil de jogar. Mas ela é muito provocativa. E às vezes dá bem errado a francesa. Mas às vezes dá bem certo também, né? Por isso que ela é vista, até no altíssimo nível, como uma arma muito boa pra tentar ganhar partidas, né? Claro que ganhar partidas quer dizer que tem muito risco envolvido. Porque pra você jogar entre jogadores do top 5, top 10 do mundo, é claro que vai dar errado de vez em quando. E você quer ganhar de pretas contra um adversário que joga peão rei, joga E4 no lance 1, você pode jogar E5 também. Vai ser muito difícil ganhar de um jogador sólido lá na Elite, por exemplo, né? Então o que que se faz muito, né? Claro que você pode tentar a Ceciliana também. Mas a Ceciliana também tem muita teoria, né? Isso eu tô falando nos níveis muito altos, tá? Isso é uma coisa que não serve pra realidade longe dos melhores jogadores do mundo. Até um certo nível, talvez até sirva, tá? Mas assim, isso é uma coisa realmente pra um xadrez bem avançado, né? Que muitas vezes o jogador joga a francesa com a ideia aqui de provocar um pouco o adversário. Acontece isso, às vezes o branco ataca errado, fica pior, expõe muito a estrutura de peões. Então é um lance bem provocativo pra tentar ganhar, muitas vezes, a francesa, né? E o E5, que pode até ser considerado estatisticamente um lance melhor, né? Por ter melhores resultados. Tem muito mais teoria e tem muito mais maneiras do branco jogar de maneira bem conservadora e muito teórica, né? É difícil desequilibrar com lances com o próprio E5, né? Mas é possível também. Você pode tentar buscar um jogo bem longo e ganhar. A gente vê, até agora, vai ter o torneio de candidatos, né? Agora em abril. E é um tipo de torneio que a gente vê isso, né? Porque o candidatos é um torneio que, claro, tem premiação em dinheiro, vale em rate, mas todo mundo ali tá buscando o título, né? Então, você ficar em segundo no candidatos é um baita resultado. Mas, assim, você ficar em segundo ou ficar em sexto não muda muito na prática, né? Quer dizer que você fez um torneio bom e beleza. Você não tem nenhuma consequência disso, né? Bom, no último candidato você teve porque o Jing foi vice-campeão e aí o Carlsen desistiu, então ele teve a chance de jogar o match. Mas, de modo geral, o que vale no candidato é o título. Então, você vê muito isso. Jogadores de pretas tentando buscar vitória entre jogadores aí de altíssimo nível. E a gente não vê tanto em outros torneios isso, né? Porque, geralmente, entre jogadores da elite, quem joga de pretas joga numa postura... Não é que quer empatar qualquer curso. Não é bem assim. Mas você joga numa postura um pouco mais sólida, conservadora. O branco que vai editar o ritmo do jogo, normalmente, né? Em torneios assim que só o título interessa, você encontra jogadores buscando linhas mais provocativas, que pode ser a francesa ou não, tá? Tem sicilianas também possíveis, claro, né? Mas, enfim, a gente vai acompanhar isso no próximo mês aqui, em abril. Aliás, na semana que vem já, né? Não no próximo mês. No próximo mês também, mas semana que vem já começam candidatos. Vai ser legal acompanhar isso. Então, a vitória boa aqui do senhor Thomas Paetz, em 1987, né? Eu tinha um ano de idade. Quando essa partida foi jogada em algum lugar na Alemanha. Beleza, até desconectei aqui. Então, mandaram aqui no chat, agora que eu vi. Teve mais mensagem no chat. Falaram que nessa partida ia ter capivarada, né? Que foi a que eu joguei, né? Que eu entreguei o cavalo. E realmente ele acertou, né? Porque teve a capivarada. O Strainbees mandou no chat. Cabe mais três partidas hoje, hein, Cricão? Mal sabia ele que já acabou o vídeo, né? Teve uma partida hoje, né? Teve uma belíssima pendurada. Mas teve esse tema do G5 aqui na francesa. Não foi a francesa que eu joguei, né? Foi uma siciliana. Mas deu pra explorar uma partida de francesa. E um pouco dessas ideias aí de... Centro fechado. Eu posso tentar expandir, assim, uma das alas. E principalmente que vocês entendam a ideia de como surgem os padrões, né? Você vê muitas partidas repetidamente. Você vai construindo, né? Esse conhecimento. E uma pergunta que eu sempre ouvi muito, né? Quando as pessoas perguntam, ah, qual que é o melhor jeito de você estudar? Então, não tem segredo, né? Você tem que fazer muito treino de tática sempre. É importante, sim, a prática. Não sendo em excesso. Ela é muito importante. Ela ajuda muito. Principalmente jogos de pelo menos 10 minutos, né? Usando o fundo da internet hoje, né? Que acho que 10 minutos é o ritmo ideal pra você encontrar um jogo rápido. E conseguir pensar um pouco, né? 10, 15 minutos. Mas depois, quando você tá evoluindo um pouco mais. E você se sente travado no seu nível. Você tem que estudar partidas. Não tem jeito. Você pode até evoluir mais, de repente. Por ter alguma facilidade fazendo só exercício de tático. Ou só fazendo uma coisa ou outra só jogando. Mas, geralmente, você vai chegar no limite. Todo mundo. Praticamente todo mundo é assim. Então, quando você vê partidas. Vamos dizer. Essas partidas da Francesa aqui eu conhecia. Né? Serviu pra fazer um lance aqui. E eu não tô jogando Francesa. Então, não fica pensando nisso. Ah, peguei pra ver um livro de partidas do Fischer. Mas aí tinha uma Francesa. Eu não jogo nem Peão Rei de Brancas. Nem jogo Francesa de Pretas. Aí eu pulei a partida. Não é assim que funciona, tá? Isso não faz sentido. Você só estudar partidas das suas aberturas. Não. Você tem que ter uma cultura geral de xadrez. Você vai conseguir aplicar as ideias em várias posições diferentes. Né? Então, aqui não foi uma Francesa. Mas a estrutura tá parecida porque acontece às vezes. Né? E aí eu usei um exemplo que eu tinha na cabeça aqui do G5. Então, quando você pega pra ver um livro de partidas. Você não pode. Você não deve fazer isso. Né? Falar. Ah, não. Não joga o Peão Dama. Eu vou pular essa partida aqui do. Do Smislav, do Alekine. Que não me interessa. Né? Interessa sim. Porque você tem que evoluir o seu jogo como um todo. Né? Você não pode. Quando você tá. Principalmente em níveis mais iniciais. Você não pode já pensar em conectar a sua abertura com o jogo sempre. Né? Não. A abertura é só um jeito de você desenvolver as peças. Né? E... Muito bem. Então é isso aí. Conseguimos fazer uma partida hoje. Uma. 44 vitórias. E 764 pontos de rede. Se você gostou da partida de hoje. Da análise. Não esquece de deixar aquele joinha. Aquele like no vídeo. Se você não deixou lá no começo. A gente se vê na próxima. Valeu. Não esquece de deixar aquele joinha. Não esquece de deixar aquele joinha. Não esquece de deixar aquele joinha. Se você gostou da partida de hoje.